Toma Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Pesa pura, joga no balanço e vem Esse é o Swing Pra tocar no paredão Hoje eu vou saltar O beat, o médio, o grave Eu só lembro pra elas dançar Na envolvência mexendo o quadril Vou convocar as menina pra fazer o passo E no meu refrão novinha Tu vem daquele jeitinho Mão no joelho e pino o bumbum E desce devagar Desce, 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 desce Vem pra cá devagar Sobe, 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 sobe Balançando o ombro Desce, 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 desce Vem pra cá devagar Sobe, 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 sobe Balançando o ombro Mão no joelho e pino o bumbum E desce devagar Beleza pura Joga no balanço e vem D.D. Felipson O melhor do som automotivo Hoje eu vou soltar O beat, o médio, o grave E o solinho pra elas dançar Na envolvência mexendo o quadril Vou convocar as menina Pra fazer o passeio Sim, sim E no meu refrão novinha Tu vem daquele jeitinho Mão no joelho e pino o bumbum E desce devagar Desce, 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 desce Devagar, devagar Sobe, 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 sobe Balançando o ombro Desce, 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 desce Devagar, devagar Sobe, 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 sobe Balançando o ombro Mão no joelho e pino o bumbum E desce devagar Desce, 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 desce Devagar, devagar Sobe, 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 sobe Balançando o ombro Desce, 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 desce Devagar, devagar Sobe, 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 sobe Balançando o ombro Mão no joelho e pino o bumbum E desce devagar Beleza pura! Beleza pura! Inconflutível Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Beleza pura! Ô preta! Preta do cabelo Cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei Meio bolado Ainda estou no quarto Guardando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar um relato Nós dois pelado Dentro do carro Com vidro fechado E o som tocando o paixo De lado De lado De quatro Vai a moça Sente a fúria do meu amassou De lado De quatro É fruta e champion Bate tanto Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Beleza pura Beleza pura Joga no balanço Preta do cabelo Cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei Meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar um relato Nós dois pelado Dentro do carro Com vidro fechado E o som tocando o paixo De lado De quatro Vai a moça Sente a fúria do meu amassou De lado De quatro É tu deixando E o pai te dando aquele trato DJ Felipson O melhor do som automotivo Beleza pura Pra tocar no paredão Beleza pura Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se embriagar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Essa é a envolvência Beleza pura Hello, my baby Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas E depois se embriagar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Essa é a envolvência DJ Felipson O melhor do som automotivo Beleza pura Vai lançar Vai lançar a nova Essa é a onda do Toma Toma Se liga aí A menina tá pra onda E na pista ela detona Ela não bebe Ela toma A menina tá pra onda E na pista ela detona Ela não bebe Ela toma Ela não bebe Ela toma Ela não bebe Ela toma Vai, toma, toma Eita, va, toma Vai, toma sua safada Vai, toma, toma Vai, toma, toma S Undida A menina dá pra onda e na pista ela detona, ela não bebe, ela toma Vai, toma, 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 vai, toma, toma, vai, toma a sua gostosa Vai, toma, toma, vai, toma a sua gostosa Vai, toma, 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 toma E tem feliz som, o melhor do som automotivo Pra tocar no paredão Beleza pura! Beleza pura! Óbvio que eu consegui elas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul e um parcial o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Beleza pura! DJ Felipson, o melhor do som automotivo E pra viver com sem bielas eu não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou tabela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, loirinha de olho azul e um e parcial o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Beleza pura! Beleza pura! Beleza pura! Beleza pura! Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Beleza pura! Beleza pura! Atenção galera, só quem tá solteiro vai botar a mãozinha em cima agora Bota a mãozinha em cima quem tá solteiro As mulheres solteiras também bota a mão em cima Cadê as mulheres solteiras? Joga a mãozinha pra cima! Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Din, 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 pode tá em cima de mim Atenção Recife! Tira o pé do chão Tira o pé do chão Esse é o Swiggy! Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode tá em cima de mim Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme? Beleza pura! Tira o pé do chão Que brilha! Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz e clique divulgações Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 din Pode tá em cima de mim Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, din, din Pode tá em cima de mim Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Tá com ciúme? Tá com ciúme? Pega na mão e assume Beleza pura! Joga no balanço! Tira o pé do chão Tira o pé do chão Esse é o Swing! Beleza pura! Chama mais amiga pra afrontar Chama as amiguinhas, chama as amiguinhas, chama as amiguinhas pra gente fazer uma festinha Beleza pura? Chama as amigas pra afrontar, bota a bunda pra mexer e o grave pra adorar Bota a bunda pra mexer e o grave pra adorar, bota a bunda pra mexer e o grave pra Beleza pura, chama a loma e as gêmeas lacração Vai para a mesa, com um bumbu no chão, vai para a mesa No escuro a tua inveja, a minha luz é neon Vai para a mesa, com um bumbu no chão, vai para a mesa Com um bumbu no chão, vai para a mesa Joga no balanço vai! Beleza, ai beleza Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divigações Chama a chaminha, chama a chaminha, você vai Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer e o gravi na dora Bota a bunda pra mexer e o gravi na dora Bota a bunda pra mexer e o gravi na dora Beleza pura, chama a loma e as gêmeas, lacração Vai para a lisa, com bunda mochê Vai para a lisa Com bunda mochê vai para a lisa Com bunda mochê vai para a lisa No escuro a tua inveja, a minha luz é meu Vai para a lisa Eita delícia, para a lisa Com bunda mochê vai para a lisa Com bunda mochê vai para a lisa Vem no balanço! D.T. Felipson, o melhor do som automotivo Chama as amigas Essa é mais uma nossa também Sensualiza com a gente Quebra! Ela vem mexendo o corpinho e a galera toda olhando Sensualizando, sensualizando Sensualizando, ela é toda top Então vai segurando, sensualizando, sensualizando, sensualizando Ela é toda top, ela desce, ela mexe, vai quebrando as cadeiras Ela desce, ela mexe, curte, prega, funk, swingueira Vai pretinha, vai loirinha, todas elas tão gostando Mexendo o corpinho e a galera Toda olhando, sensualizando, sensualizando Sensualizando, ela é toda top, então vai segurando Sensualizando, sensualizando, sensualizando Ela é toda top Vem que vem nessa pegada, essa que ninguém segura E esse é o swingão, banda beleza pura Vem que vem nessa pegada, essa que ninguém segura E esse é o swingão, da beleza pura Ela vem mexendo o corpinho e a galera Toda olhando, sensualizando Olha essa rada, olha essa rada, vai sensualiza Sensualizando, ela é toda top, então vai sensualizando Sensualizando, sensualizando, sensualizando Ela é toda top Ela desce, ela mexe, vai quebrando as cadeiras Ela desce, ela mexe, curte, prega, funk, swingueira Vai pretinha, vai loirinha, todas elas tão gostando Mexendo o corpinho e a galera Toda olhando, sensualizando Sensualizando, sensualizando Sensualizando, ela é toda top, então vai segurando Sensualizando, sensualizando Sensualizando, ela é toda top, então vai segurando Sensualizando, sensualizando E nesse clima eu queria poder compartilhar O momento do nosso show com vocês Queria saber aqui Quem já sofreu uma desilusão amorosa Joga a mão pra cima Quem já sofreu por amor Eu também já sofri por amor Mas não deixe que essa ilusão lhe derrube Um certo dia Eu cheguei em casa Às 5 horas da manhã Já tinha tomado uns 3 litros de uísque Tava eu Tava o Poca Tava Arthur E eu precisava falar umas verdades pra ela Então eu liguei pra ela e falei mais ou menos assim Pensando bem Vocês se merecem A sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai Senta, 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 senta Eita delícia Senta, 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 senta Vai sentando, vai sentando Mete dança, vai Senta, 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 senta Oi, 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 oi Ai, ai Senta, 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 senta Senta, 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 senta Não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra te avisar Que tu vai sentar, sentar, sentar Ei, tá deztrava Senta, 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 senta Vai sentar Senta, 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 senta Senta, senta, delícia, senta, delícia Vai, vai Senta, 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 senta Senta, oi, oi, oi Senta, senta, senta Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Começo um novo duelo, que beleza, eu tô mandando Começo um novo duelo, que beleza, eu tô mandando Morena jogando, merinha jogando Parabéns novinha, tu ganha, troca do ano Morena jogando, merinha jogando Parabéns novinha, tu ganha, troca do ano Você é a número um, filha Número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um E aí maestra, quer envolver essa? Quebra a beleza, quebra a beleza Beleza pura! Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Começou novo o duelo, que beleza Eu tô mandando Começou novo o duelo, que beleza Eu tô mandando Morena jogando, merinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, merinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, merinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Morena jogando, mirinha jogando Você é a número um, filha, já te falei Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Beleza pura, joga no balanço Liguei Felipe Som, o melhor do som automotivo O balanço é esse Beleza pura pra um lado e pro outro Não quero ver ninguém parar Vem Beleza pura, lança nova Que vai pra todas as gatinhas Beleza pura, lança nova Que vai pra todas as novinhas As quebraba de verdade vem na coreografia Só de sacanagem, na fuleira genzinha Vai só de sacanagem, na fuleira genzinha Vai só de sacanagem, na fuleira genzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Seu pedido cê vai pra cima Manto cê vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Beleza pura, lança pura, lança pura, lança pura Beleza pura, lança 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 pura, DJ Felipson, o melhor do som automotivo O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja bem, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica ficou, quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Quem foi vai 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 Que assim seja amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai 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 Essa é mais uma exclusividade do Luiz Henrique Divulgações Tô ligado que ela tá fazendo a linha, mas eu sei que por dentro ela é danadinha até demais Tô ligado que ela tá fazendo a linha, mas eu sei que por dentro ela é danadinha até demais Me chama pra dançar, ela diz logo que não sabe, só faz de vibe Diz que não quer suar pra não borrar a maquiagem, que sacanagem Mas é só sair de perto Mas é só sair de perto Pra tá portadinha fazer um saco, solta o solinho que ela sai do quadrado E solta o solinho que ela sai do quadrado Paro, fico, lendo junto, ponta pra todo lado Bete dança, bete dança Bete dança, bete dança Solta o solinho que ela sai do quadrado Joga dança pai, joga dança pai Beleza pura Essa é a nossa, é sucesso Com portadinha, joga no balanço Pra um lado, pra um outro, pra um lado, pra um outro E tem melupi só o melhor do som automotivo Tô ligado que ela tá fazendo a linha, ah, ah, ah Mas eu sei que por dentro ela é danadinha, até demais Tô ligado que ela tá fazendo a linha, ah, ah, ah Mas eu sei que por dentro ela é danadinha, até demais Chama pra dançar ela de logo que não sabe Só faz do vibe Diz que não quer suar pra não borrar a maquiagem, que sacanagem Mas é só sair de perto Mas é só sair de perto Pra tá portadinha fazer um saco, solta o solinho que ela sai do quadrado Se solta o solinho que ela sai do quadrado Parou, vingou, ele chegou Apontar pra todo lado Beleza pura, esse é o balanço, hein Se solta o solinho que ela sai do quadrado Joga nessa, vai, joga nessa, vai Beleza pura, com portadinha Essa é mais uma nossa também Não quero ver ninguém parado Balança pro lado e pro outro Pra um lado, pra um outro Pra um lado, pra um outro Se inscreva no canal Isso, 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 desempurada O que é que você quer de mim? Me olhando assim, me olhando assim, me olhando assim, me olhando assim, quase tirando a minha roupa Quer me pegar, me beijar, cola em mim que eu te dou, amor Quer me pegar, me beijar, vem comigo que é sem, caô Se quiser safadeza eu dou Se quiser sacanagem tem Só não vem me pedir amor Que isso eu não dou pra ninguém Se quiser safadeza eu dou Se quiser sacanagem tem Só não vem me pedir amor Que isso eu não dou pra ninguém Pra ser eu ninguém Beleza pura Esse é o balanço Na envolvência Chega quebrando comigo E quebra Ai, 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 ai DJ Felipson O melhor do som automotivo O que é que você quer de mim? Me olhando assim, mordendo o campo da boca O que é que você quer de mim? Me olhando assim, quase tirando a minha roupa Quer me pegar, me beijar, cola em mim que eu te dou, amor Quer me pegar, me beijar, vem comigo que é sem, caô Se quiser safadeza eu dou Se quiser sacanagem tem Só não vem me pedir amor Que isso eu não dou pra ninguém Se quiser safadeza eu dou Se quiser sacanagem tem Só não vem me pedir amor Que isso eu não dou pra ninguém Se quiser safadeza eu dou Se quiser safadeza eu dou Se quiser sacanagem tem Se quiser safadeza eu dou Se quiser safadeza eu dou Se quiser safadez eu dou Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Beleza pura Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Canta aí Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Beleza pura Beleza pura DJ Felipson O melhor do som automotivo Mas nunca vou ganhar Mas nunca vou ganhar Mas nunca vou ganhar E essa aqui vai pra galera cantar com a gente também Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Então cole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa e tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer Doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Canta aí Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Bacana como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Que hoje eu te vi trocando a roupa E tá bonito demais É doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Cê tem um jeito doce O seu olhar é doce Alô meu parceiro, meu irmão, custa, se olha e canta Bem, bem, bem Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou E nunca ligou Pra toda fumaça que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Com você do lado Doce Eu não sei te dizer o que mudou Foi te ver, bang, bang, bateu Tá na cara que você quer também Só vem, só vem Pode chegar, você lembra bem Da pegada, se não lembra ok Bora lembrar, se preparar Já tô avisando que eu melhorei Tô pra você, você vai ver Eu vou fazer você querer Tô pra você Yeah, yeah DJ Felipson O melhor do som automotivo Tô pra você, você vai ver Eu vou fazer você querer Tô pra você Alô meu parceiro, Augusto Arceoli Tamo junto, irmão Joga no balanço E eu não sei te dizer o que você tem Eu só sei que você me faz tão bem Já rotei, procurei Igual não tem Só vem, só vem E eu não sei te dizer o que mudou Foi te ver, vem, vem, bateu, rolou Tá na cara que você quer também Só vem Pode chegar, você lembra bem Da pegada, se não lembra ok Bora lembrar, se preparar Já tô avisando que eu melhorei Tô pra você, você vai ver Quebra você querer Tô pra você Eu tô pra você Você vai ver Eu vou fazer você querer Tô pra você Beleza pura Beleza pura E nome de festa cheia Tô pra você Olha a coluna Olha a coluna minha tia Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Uma boa notícia tem pra todo mundo hoje Vai ser só toma Toma que, toma que, toma que Toma que, toma que 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 Tom Inclusividade, Luiz Henrique, divulgações Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, beleza pura, segura essa bomba Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, beleza pura Eita! Vai ser só tomar tomaqueiro, 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 tomaqueiro Tomaqueiro, 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 tomaqueiro Tomaqueiro, 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 tomaqueiro Mede seu swing aí vai, beleza vai Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Todo mundo vem Tomaqueiro, 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 tomaqueiro DJ Felipson, o melhor do som automotivo Beleza pura, essa aqui eu vou lançar agora Atenção mulheres Presta atenção no movimento Essa aqui é pra você dançar com a mão no paredão até o chão Se liga aí Vou chamar novinha na preparação Chama gatinha na preparação Chama delícia na preparação Chama novinha na preparação Bota a mão no paredão 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 Eita, vou botar! Vou botar! Vou botar! Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar naquele jeitinho. E vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. Eita belice, eita belice, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando, vai botando. Sá ligou. Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações. Oh, chama novinha na preparação Chama gatinha na preparação Chama delícia na preparação Chama novinha na preparação Bota a mão no paredão Eita, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Vai botando gostando E vai botando Vai botando Quer que eu bote Vai botando Mete dança Vai, vai Vai botando Vai botando, vai botando, vai botando Esse é o Swing Quebra, quebra Vai botando, vai botando, vai botando E o Felipe são o melhor do som automotivo Bota a mão no paredão 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 Beleza pura Especialmente pra todas as mulheres aqui presentes Joga no balanço Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Dique Divulgações Essa menina tem um dique nervoso Escuta o solinho e começa a mexer o corpo Até dentro de casa seu dique nunca para No final de semana muito volume na caixa Arrasto a cadeira e o sofá Só não peço pra parar Quebradeira é o seu dom Dom, 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 dom Um, dois, três eu vou furtar Prepare pra empinar Atenção aí meninas Um, dois Um, dois, três vai Vai jogando assim Vem no balanço Essa menina Essa menina tem um dique nervoso Escuta o solinho e começa a mexer o corpo Até dentro de casa seu dique nunca para No final de semana muito volume na caixa Arrasto a cadeira e o sofá Só não peço pra parar Quebradeira é o seu dom, 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 dom Um, dois, três eu vou contar Prepare pra empinar Atenção aí meninas Um, dois Um, dois, três, bate e dança Quem vai jogando assim Vai jogando assim Jogando o bumbum pra cima Vai jogando assim O melhor do som automotivo